Quem entra aqui sai completamente satisfeito, sabe que comprou um produto de qualidade e principal, sabe que pagou muito barato e aqui é fábrica, é por isso que você encontra tudo isso. É facinhos que todo mundo já percebe, né? Todo mundo já percebe, o pessoal, a clientela em geral já nos conhece, tá? Nós estamos muito felizes, estamos vendendo bem, não podemos reclamar das vendas, tá? E estamos com uma super promoção pra limpar o estoque nesse final de semana, tá? Nesse final de semana, antes do carnaval, eles querem acabar com o estoque. Pra este sábado e pra este domingo, é pra liquidar mesmo, pra limpar o estoque de manga curta que a fábrica tem, tá? Você tá fazendo por quanto a camisa? A nossa camisa, todo mundo sabe que a nossa camisa, a camisa da Facinhos, além de ser boa, realmente tem uma qualidade 10, tá? Tudo, toda feita em duas agulhas, tá? Máquina francesa, fechadeira, tá? Então realmente é uma camisa que, normalmente o preço dela é 14 reais. Pra esse final de semana, vamos fazer a 10 reais qualquer camisa de manga curta. 10 reais? É o último fim de semana de preço de camisa de 10 reais. Esse preço é só no final de semana, hein, gente? Vale só pra este sábado e pra este domingo, das 8 às 18, tá? Pessoal, venham porque está muito barato, tá? Então a 10 reais, qualquer camisa de manga curta aqui na Facinhos, vale só pra esse fim de semana. E vale a pena você ficar um pouquinho lá, filha, esperando pra retirar a sua camisa aqui na Facinhos por 10 reais. Gente, é muito barato. É uma quantidade boa, né? Tem, tem estoque, né? Tem, tem estoque, né? Tem, mas tem estoque, tem. Pode vir que tem, tá? E tem muitas estampas diferentes. Muito grande, tá? Tem uma excelente variedade de camisa pra você comprar apenas por 10 reais. Limite de camisa não temos, tá? Pode vir, é 10 reais qualquer camisa de manga curta. Aqui na Facinhos, o endereço... Rua da Graça, 476, no Bom Retiro. Pelo telefone 2203577, endereço da camisa boa, bonita e barata. Já, Facinhos. Vem pra cá, vem comprar barato.